E aí pessoal, vamos de Polis, o token de governança do jogo Star Atlas. Hoje dia 28 de novembro, uma manhã ensolarada de domingo, às 11 horas da manhã. Então a gente tá aqui, o Polis tá respeitando essa canalheta de suporte e resistência. Ela deu agora uma agulhada, tá dando agora nesse momento essa agulhada pra baixo aqui, respeitando a agulhada com o BTC, deu. No RCI, ele tá em baixa, já deu a baixa. Aqui vamos ver na nuvem de Shimoku. Na nuvem de Shimoku, acabou de dar uma reversãozinha agora na nuvem de Shimoku. Olha que interessante, pra compra, né? Então galera, é um momento meio difícil de saber. Calma aí, deixa eu tirar. Calma aí, aqui ó, tá dando compra também no SuperTrend. Deixa eu tirar aqui, tirar o SuperTrend, pra limpar esse gráfico. Então, o que que pode acontecer? Pode acontecer disso daqui ser um canal de alta, começar a dar uma alta. Vamos minimizar. Esse aqui pode ser um canalzinho de alta. Mas tá muito cedo pra gente saber disso, tá? Eu esperaria. Eu esperaria pra ver até onde ela vem. Ela pode buscar esse suporte aqui, antes de começar a subir de volta. Deixa eu puxar esse suporte aqui. Que é um suporte forte aqui, ó. Né? Ou até mesmo, esse um pouquinho anterior aqui, ó. Olha como ele tem bastante resistência aqui. Então vamos tirar essa canalheta ali. Aqui apaga. Aqui apaga. Eu esperaria pra ver se ele toca algum desses suportes aqui. Tá? Eu esperaria. Pra depois ela começar a subir novamente. Mas assim, pra hold, você for comprar por preço, tá um ótimo preço. Tá? Tá um ótimo preço. É 8 dólares e 40. Tá um ótimo preço pra você entrar. Essa moeda, esse token do Game Star Atlas tem um fundamento muito forte. Eu acredito que esse jogo pode ser um novo... Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o AXS, né? Em termos de valorização. O AXS que é o token do jogo Axe Infinity. Então, tá um ótimo preço pra entrar. Para trade, eu acho que não é uma boa entrada, não. Eu esperaria pra ver se ele cumpre essa linha de suporte e resistência que ele tá cumprindo. Como ele cumpriu fielmente aqui, 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 voltou aqui. Ele já não bateu no fundo, né? Mas ele voltou. Agora ele tá corrigindo novamente. Eu acredito que ele não vai bater no fundo de volta. Ele talvez bata alguma dessas duas resistências e volta a subir. Ou ele já começa a subir daqui, né? Pode ver que cada vez, ó... Ele tava... Aqui ele já começou a não bater na resistência. Então, cada vez tem a possibilidade de ele buscar um novo suporte, né? Então, criando um canalzinho de alta. Então, agora é esperar. Acho que não é um... Pra swing trade, pra day trade, não é um bom momento. Dá uma esperadinha. Pra hold tá um ótimo preço pra entrar. 8,40. E é isso aí. Para Polis, é essa indicação de hoje. Se tiverem alguma sugestão de análise de gamecoins, altcoins, tokens de metaverso, pode sugerir aqui nos comentários que eu vou estar fazendo ainda hoje. Beleza, pessoal? Obrigadão e tamo junto.